Aqui ó, tô em Paranapiacaba, dia 19 de março de 2023, aqui em frente o túmulo da dona Francisca de Paranapiacaba, aqui a foto dela, esperando pra ver se tem a data Não tem data de morte, não tem nada, só tem a flor com um vaso Não tem nada, só tem nada, só tem nada, só tem nada E aí E aí Obrigado.